O PCP reafirma que a agricultura e as pescas continuam a ser os pilares da economia açoriana e que o turismo é um complemento. Os comunistas estão a realizar reuniões com os parceiros sociais para recolher contributos para o plano e orçamento do próximo ano. A Federação Agrícola foi a primeira instituição com a qual o PCP reuniu. O objetivo é ouvir os parceiros sociais no âmbito do plano e orçamento. Fiz referência que para nós são essenciais neste processo, que tem a ver com a agricultura e com a pesca, que no essencial são aquilo que permitiu a coesão social e económica da região. E nós consideramos a dizer que estes setores são fundamentais e é aqui que a economia da região deve assentar. O setor beneficiário, neste caso o setor do turismo, deve ser um complemento àquilo que já existe e não pode substituir de forma nenhuma. Por isso, para nós é fundamental e é ponta sempre que a agricultura e a pesca são essenciais. A próxima reunião é com a Cooperativa Porto de Abrico. Em relação à pesca há uma série de circunstâncias que nos preocupam, nomeadamente neste momento a situação difícil pela qual passam os pescadores e consequentemente as suas famílias. Há famílias no setor da pesca que passam necessidades extremas, há famílias que passam por um processo de degradação até social e isto para nós tem que ser revertido. E portanto, tem que se dar os apoios atempadamente e na altura que as pessoas precisam e num montante adequado. E até porque estes apoios nem são obras de caridade, são aquilo que os próprios pescadores descontam, são aquilo que no fundo acaba por ser seu. O PCB vai entregar ao Governo Regional um documento que conta com o contributo das sugestões recolhidas nas reuniões com os parceiros sociais.